Olá meus lindinhos, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui contar algo que surpreendeu a muitos com a publicação da portaria 10.486 no dia 24 de abril, sexta-feira passada. Eu vou compartilhar já a minha telinha aqui com vocês para mostrar, mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o joinha, dá um joinha e ativa o sininho para não perder nada, porque a gente está sempre trazendo novidades para vocês. Se você já faz parte do Professor Responde 2.0, seja muito bem-vindo a esse time aí de consultores, de professores que estão de fato pegando na sua mão e ajudando você a passar por todas as situações e dificuldades todos os dias e em tempo real. Se você ainda não faz parte do Professor Responde 2.0, o que você está esperando? Então vamos lá, gente. Eu vou compartilhar já aqui a minha telinha com vocês para passar para vocês aqui a portaria 10.486 e no artigo 9 dessa portaria, ela traz aqui no parágrafo 1º quais que são as informações que têm que ser informadas lá no portal do empregador web, que são as informações que vão ser enviadas para o Ministério da Economia com relação aos benefícios emergenciais, tá? E aqui no inciso 12, ele traz que caso o empregado possua conta bancária, tem que informar os dados necessários para o pagamento, o número do banco, o número da agência, o número da conta e o tipo da conta, tá? E a novidade não é essa, porque essa a gente já sabia, a novidade está aqui, ó, no parágrafo 6º, o fornecimento da conta bancária do empregado pelo empregador, prevista no inciso 12, que foi o que a gente acabou de ver, deverá ser precedido de expressa autorização do empregado. Ninguém esperava por essa, não é mesmo? Então, aqui, eles determinaram que o empregado tem que autorizar que o empregador forneça seus dados bancários ao Ministério da Economia para poder fazer, então, o pagamento do benefício emergencial. E aí, muita gente nos pediu um modelinho de como poderia ser feita essa autorização e, obviamente, a gente trouxe para vocês, né? Aqui é o nosso portal do Professor Responde 2.0, temos várias aulas aqui, top dicas sobre teletrabalho, o chat tira dúvidas, várias lives, muito conteúdo e aqui nós temos os materiais extras. Vamos dar uma olhadinha aqui nos materiais extras e aí eu já vou ver com vocês esse modelinho de autorização, tá aqui, ó, modelinho de autorização para o fornecimento de dados bancários. Basta baixar aqui que você já vai ter isso na sua mão e já vai saber ali, já vai ter um guia de como fazer a solicitação para os empregados com relação à autorização. E aí você já vai ter um modelinho, já vai conseguir pedir para os empregados a sua autorização, autorização deles, para o fornecimento desses dados bancários. Inclusive, para os próximos contratos, para os próximos acordos que serão formalizados entre o empregado e o empregador, eu deixo a diquinha aqui de já incluir essa autorização, já deixar anexada no próprio acordo, de forma de que, se formalizou ali o contrato, você já vai ter automaticamente a autorização expressa do empregado, porque já vai estar fazendo parte ali do acordo. Certo, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Venham fazer parte do Professor Responde, que a gente vai ajudar vocês, ó, passo a passo com diquinhas tintim por tintim, tá bom? Um beijão e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!